Trazamos o Objetivo M. Ai, merda, foi bom! M. Cuidado, pode ter uma metalhadora ativa! Cante! Tchê! Tchê! Adicione o helicóptero inimigo! Perdemos o Objetivo Bravo! Adicione o helicóptero inimigo! Adicione o helicóptero inimigo! Avião aciona o estado! Entende inimigo ao oeste da sua localização! Tchê! O Objetivo Bravo acaba de ser encontralizado! Tchê! Tchê! Escolta um ex-inimigo! Acabamos de controlar um ex-unitivo M. Tente assisti lá, amistades! Tchê! 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 Acabou de fazer o controle do Chichu Jairo. Tem um pouco hostil a oeste da sua localização. Estou vendo o soldado até em Nio. No gosto. A Visião Invert. A Visião Invert. A Visião Invert. A Visião Invert. . O que é isso? 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 Eu estou dizendo que a nova vez, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abiseu, avião, 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 avião. Abiseu, avião, 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 avião. Abiseu, avião, 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 avião. Abiseu, avião, 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 avião. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.